Eu gosto muito de desenhar, pintar, fazer essas coisas, é tipo... Oi gente, meu nome é Amelie, eu gosto muito de... calma... Eu gosto muito de desenhar, pintar, fazer essas coisas, é tipo... Quando eu era pequena eu me amei sempre dava um monte de coisa pra mim rabiscar a parede e várias coisas. Eu tenho uma irmã pequena, é... e adoro fazer arte. Então, hoje eu vou mostrar o review da minha escrivaninha. Gente, esse aqui é onde eu deixo meus negócios, tipo minha postila, minha pasta e o livrinho que chegou. Gente, eu tenho um negócio na minha mão aqui, tá? É uma caixinha, linhas, canetinha... É, que tem também alguns lápis de grafite, lapiseiras e pontas. Aqui atrás eu deixo marca-texto e tem umas canetinhas ali. Aí aqui tem caneta ponta fina, caneta do Aliexpress, caneta gel glitter e tem lanquinha aqui também. Brush pens, que eu gosto muito, e pincéis ali atrás. Aí aqui tem esses negócios aqui, não sei por que que são aqui, eu também não sei o nome. É, coisas de costura, aqui ó, e capinha de borracha. Aqui tem meu post-it de unicórnio. Isso aqui, que é uma intictadeira, acho que é isso. É um negócio que é intictar. Aí aqui eu deixo meu álcool pra limpar a minha mesa. Negocinho de pôr washi tape. Aqui estão as minhas washi tapes. E aqui é carimbo, aqui é aqueles grampeadores e os negocinhos de grampear trevo. O meu é de trevo, né? Aí tem borracha e carimbos aqui. Aí eu vou descer aqui, tem esse lixo que fica aqui na minha coisinha. Aí aqui tem, como vocês estão vendo, aqui tem uma fita adesiva e esse negocinho que eu deixo algumas outras coisas. Glitter, cola, ali tem biscuit. E aqui tem, né, que vocês estão vendo. Aí aqui na gaveta de baixo tem meu planner, meu livro de lettering e uns adesivos e folha aberta. Aí aqui eu deixo estojo, nem dá pra abrir direito, mas é isso. Aqui é minha irmã, calma. Lena! Tá comendo burro aqui? E ela é minha irmã, tchau!